Meu nome é Luz Carina Pacheco, tenho 25 anos. Eu cheguei aqui há dois anos já. Eu morava da Venezuela, sou venezuelana. E estou trabalhando aqui já há quatro meses. Todas essas coisas que vocês conseguem ver na TV, tudo é realidade. Não é mentira, não. O poder aquisitivo já estava diminuindo muito lá em Venezuela. A comida, a saúde, você não consegue fazer nada. O estudo é muito ruim. Então é por isso que a gente decidiu vir para cá e fazer vida aqui. Por causa também que a gente quer um melhor futuro para meu filho também. Minha mãe chegou primeiro com meu padrasto, depois cheguei eu grávida. Já meu irmão estava aqui, meu irmão menor. Depois que nasceu meu nenê, foi que chegou o pai dele. E assim, agora chegou minha prima e tem várias pessoas aqui, de lá, família, parentes. O brasileiro gosta de acolher o refugiado, a pessoa que precisa, ele ajuda muito. Então o venezuelano também é assim. Então acho que por isso não fica muito estranha ao país, né? Por isso. Eu trabalhei no Navajato uma semana e depois trabalhei uma semana mais na rodoviária, vendendo pão. E era difícil, né? Porque eu não falava muito português e a pessoa ficava assim, como... O que você está? De onde você é? Mas foi bom essa semana. Só saber que eu não precisei ser indicada e conseguir um emprego foi muito bom para mim. E de verdade, meu estado de ânimo melhorou muito trabalhando aqui. Porque ainda eu não falo muito português, mas meus clientes têm paciência comigo e então isso ajuda muito também. Os chefes são muito bons também, então meus amigos, meus colegas são muito bons também. E isso ajudou muito também a melhorar meu estado de ânimo aqui. A principal coisa que foi difícil para mim foi o idioma. E ainda é difícil. Tem vezes que meus amigos... Karina, o que você está falando que eu não estou entendendo? Nossa, eu me esforcei muito para falar e vocês não entendem, mas... Eles têm muita paciência comigo também. O povo brasileiro, acho que é muito bom com a gente. Há dado apoio, abrigo e isso é muito agradecido com vocês, né? Obrigado.